Ah tá, aqui, 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 ó Vamos levar o pneu de casa aqui, né Porque chegou uma coisa Muito da hora pra gente fazer Bem, acho que não expliquei nada pra vocês Então vamos lá Fala galera, eu sou o Misa com o Tico Flamitro, dessa vez pro vídeo a vocês Muito divertido pra mais um vlog Aqui pro canal, ok meu queridão E bem, hoje estamos aqui pra fazer um vídeo Diferente, uma coisa totalmente diferente Uma coisa que eu nunca fiz, entendeu Que no caso, é uma trollagem Eu comprei uma coisa aqui, muito bacana Pra gente fazer isso, uma coisa muito top Mas como é que tem esse envelope aí que tá lá, tá bom Vai envelope gente, é um pacote da Amazon que chegou pra mim E vou abrir pra gente ver o que que é Né, vamos dar uma olhada, pera um segundo Tesoura, tesoura, tesoura E olha que coisa, né Tô trazendo mais um vlog já pro canal Então deixa o like aí, beleza E se inscreve no canal que é muito importante Pra gente trazer mais vlog aqui, certo Vai, chegou E realmente, está certo Chegou exatamente o que eu comprei Que no caso é isso daqui Você deve estar pensando Mas no caso, isso daqui gente É simplesmente uma tatuagem falsa E como que a gente vai fazer uma tatuagem com uma tatuagem falsa Pra quem não sabe eu tenho 17 anos E 17 anos não pode fazer tatuagem se eu não me engano Não normalmente, eu acho Quer dizer, eu sempre vi falar que não pode Mas agora eu tenho dúvida se pode ou não E aqui no Japão é meio mal visto para tatuagem E tal, essas coisas Mas eu acho muito da hora Eu acho muito legal o negócio de tatuagem E eu queria ver a reação de pessoas que são próximas a mim Por exemplo, minha mãe Ou minha namorada Entendeu? No caso, acho que a que eu queria mais ver É minha namorada A reação dela ao ver eu com tatuagem Entendeu? Uma tatuagem assim E eu comprei essa daqui Que no caso são tatuagens que Tipo assim, eles fecham o braço É muito grande Eu comprei essa daqui E elas duram tipo bastante coisa E o legal delas é que elas não saem com água Ou seja, pode disfarçar muito bem Pra deixar bem claro, tá Elas saem, porém não com água Elas só saem tipo com azeite Com álcool Com essas coisas Sabe? Esses produtos de gerar Essas coisas meio doidas aí E no caso Temos aqui várias Aqui eu comprei Tem 20 tatuagens Desse tipo aqui Pra gente testar, entendeu? Tem umas menorzinhas Que são essas daqui Que são pequenininhas E tem essas daqui Pra colocar no braço todo Aqui ó Pá Entendeu? E aí a parada é a gente escolher Uma tatuagem E colocar no braço E como vai funcionar, né? Vamos escolher uma dessas daqui Pra gente colocar uma delas Eu não sei qual que eu vou colocar ainda Tem 20, tá ligado? Vou pegar uma da hora Que eu colocaria normalmente E aí tipo Eu vou mostrar pra ela e tal Quero ver a reação dela Provavelmente Se eu fosse chutar Como ela vai reagir Eu acho que ela vai pegar E falar assim Você tá doida? Ela vai falar alguma coisa assim E o que acontece, né? Acho que vai ser uma coisa Muito surpresa Porque vai ser muito do nada Porque tatuagem não é assim que faz, né gente? Mas eu acho que eu posso Tentar dar uma desculpa pra ela Ventar alguma coisa Tipo falar Ah tá o novo método De fazer tatuagem Uma coisa do tipo Uma coisa moderna e tal E aí mostrar pra ela Pra ver como ela vai agir com isso Entendeu? Eu acho que ela vai ficar bem Surpresa No mínimo Vamos ver aqui as tatuagens Então vamos abrir aqui Pra gente dar uma olhadinha Pra ver como é legal pra nós aqui Vamos tirar Prum Beleza Temos aqui várias Tá Tem essa daqui Tem essas daqui Tá Essa aqui eu não colocaria Nem ferrando Opa Essa daqui Legal essa daqui Essa que eu gostei Vou deixar pra cá Tá ok Escolhi umas aqui E eu vou ver qual que eu vou colocar agora Eu tô em dúvida entre essas daqui Que eu tô mostrando pra vocês Sabe? Essas todas aqui Eu não sei qual que eu vou escolher ainda Todas são muito bonitas Entendeu? E eu acho que eu faria Todas essas daqui Eu acho que seria bonita Alguma dessas daqui Só que a gente tem que pegar aqui Tipo assim Mais que tem a minha cara De... Que eu faria Que eu acharia topzera Entendeu? Então a gente escolhe a mais top Porém Tem umas aqui pequenininhas Que a gente pode testar Enquanto nisso Entendeu? A gente pode pegar E testar Pra ver certinho Pra ver como funciona Pra ver se sai rapidinho É, já sei Vamos colocar no braço Vamos colocar no braço aqui Tem essa daqui Acho que eu vou testar Essa daqui então Basicamente Isso daqui é meio que Aquelas tatuagens Que vem chiclete Do Brasil Porém Dura mais Eu tava vendo que poderia durar Até 20 dias Se você não limpar Claro Ok então Escolhido Escolhido vai ser Essa daqui por enquanto Eu vou colocar Ela no braço E a gente vai ver como que é Se pega Se não pega Fica boa Se não Se não pegar Eu vou ficar muito triste Porque eu gastei um bom dinheiro Pra fazer esse vídeo aqui Então se não pegar Eu vou ficar muito triste Então deixa o seu like Pelo menos se não pegar Mas vai pegar Confio Se você tá assistindo esse vídeo aqui Provavelmente pegou né Então gente Seguinte ó Estamos aqui já de volta E já estou aqui com a minha tatuagem Vamos ver se vai funcionar Ou não vai funcionar Será que vai funcionar? Não sei Vamos descobrir agora Olha Eu li o passo a passo Pra saber como que faz né E tava falando lá Exatamente assim né Que é só a gente pegar Tirar o plastiquinho daqui da frente Aqui Que é esse aqui ó Tá vendo? Pressionar no meu braço E passar um pano molhado Aqui Tá ligado? Por cima da tatuagem E pela lógica Já vai ter funcionado Se a gente esperar uns segundos Assim entendeu? Então Vamos tentar fazer isso Pra ver se funciona Esse aqui é meio que o teste Pra saber se tá funcionando Ou não Vamos colocar aqui então Em cima Ó Do meu braço aqui Vou passar o pano aqui Tá falando 30 segundos Pra esperar Eu vou esperar por garantir Um minuto aqui Eu não sei quanto tempo Mais ou menos tem que ir Mas ó Coloquei por cima do cotovelo Talvez tenha feito cagada aqui agora Mas de boa Depois é só tirar isso aqui E aí tá tudo bem Vamos esperar Vamos ver se funciona isso aqui Eu Não tô botando tanta fé Que vai ser perfeito isso aqui não Mas assim Se for o bastante Pra pessoa acreditar Pra mim tá bom Ok gente Olha só Eu acho que já passou já Os 30 segundos Vamos ver se saiu ou não Que medo Que medo Cara Que medo Opa Peraí Ih pior que uma parte Pior que uma parte não saiu Pior que uma parte ficou aqui Peraí Peraí Ah não 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 Sai tudo Sai tudo Pior que Uma parte ficou aqui Na minha pele certinho Porém aqui ó Eu vi uma aqui Que ficou ainda Poxa vida Vai 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 Agora vai Agora vai Ih 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 Opa Que louco Gostei 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 Tipo assim Se você toca Você percebe que é alguma coisa Entendeu Mas eu acho que aquelas grandes Deve ser mais top ainda Não apesar que acabou de secar né Acho que se secar isso aqui Não parece que é Porque de verdade Tá muito assim Entendeu E posso dar ainda uma desculpa Ó Que que vocês acham Tá parecendo que é de verdade Caraca Ô Se eu Se você não toca aqui Você não percebe que não é de verdade Olha isso aqui Se eu mostro só pra vocês assim ó Fala sério Sabe Olha aqui Tá muito perfeito gente Olha isso aqui Eu gostei Não não é sério Se você olhar bem de pertinho Tá ligado Dá pra você Você percebe que não é Tipo Tatuagem de verdade Entendeu Que assim Se você Ó Se você olhando daí Você nem percebe Eu acho que não é tatuagem né Vou ficar pra sempre Isso aqui Tá brincando A gente tem que depois testar Pra ver se sai isso daqui Com certeza sai Tá ligado Sabe o que tá aparecendo Que tá no meu braço Parece que quando você Passa cola na mão Sabe Na escola Quando você passa colinha na mão E aí Fica grudado Você tira a casquinha Parece isso Coloca nos comentários Se você acha que ela vai acreditar Nisso aqui Eu acho que vai Mas depois Vai ser uma mais hardcore Ainda porque a gente vai colocar Uma no braço Todo Ela vai ficar bolada Vai ficar bolada Mas Vai ser engraçada Vai ser engraçada Eu vou dar muita risada Então gente Olha só Acabei de tomar banho É o seguinte Ó Eu fui testar aqui Pra ver tipo assim Se ela saiu no banho ou não E não sai no banho Eu passei a esponja Que não passei com muita força Porém eu passei Tá ligado E ficou assim ó Continuou Perfeitinho ainda E o melhor de tudo Agora Parece mais realista ainda Se você toca Parece muito realista Sério Parece que tipo Tá tocando minha pele normal Sem nada por cima O único problema É os cantinhos Porque os cantinhos Ainda dá pra ver Que tipo Tá meio falhadinho ainda Tá ligado Mas acho que é porque Talvez eu tenha feito algo de errado Ou tem esperado pouco Ou tem esperado muito Não sei E aí a gente tem que ir testando Pra ver se funciona Repara Olha só No cantinho dá pra ver Que tipo assim É meio falso Tá ligado Nenhum tanto assim Mas se você olhar de longe Cara Você não fala Que não é uma tatuagem De verdade Sério Agora A parada que eu tô meio curioso Pra saber agora É se ele vai sair de boa Com o álcool ou não Então estamos aqui Com o nosso álcool Aqui Vamos passar um pouco de álcool Aqui E ver se ele vai sair de boa Ou se ele tipo É meio ruimzinho Passar com o álcool Mesmo assim Pera aí Parece que vai sair Isso aqui facinho com o álcool Ou não Ah tá Se você passar com força Com o álcool Se eu pegar uma esponja ali E passar aqui Com o álcool Vai sair de boa Achei topzona Então foi o seguinte Vamos lá Tirar as tatuagens E vamos preparar Porque amanhã A gente tem que preparar A tatuagem de gampona E é isso Vamos lá então Seguinte gente Olha só Estou aqui outro dia E a parada é o que? Eu já fiz aqui a tatuagem Tá ligado E a tatuagem ficou muito zica Então é o seguinte A gente já tá um pronto Preparadíssimo Pra outro lado Eu vou colocar minha câmera Na casa dela lá Entendeu Vou falar pra ela Exatamente o que eu vou gravar E aí Eu quero ver muito A reação dela Pra ver tipo assim O que ela vai dizer E eu acho que ela fica uma surpresa No mínimo Inclusive Eu até fiz uma parada Pra ajudar a gente Nessa história aqui Que é o seguinte Eu falei pra ela Fiquei insistindo com ela Sua parada de tatuagem Falei um dia eu quero fazer tatuagem Um dia eu quero fazer tatuagem Um dia eu vou fazer tatuagem Eu gosto bastante Fechar o braço todo E ela ficou assim Nossa você quer fechar o braço todo? Tipo assim Eu até quero realmente Um dia Mas assim Não agora né gente Bem mais pra frente né Então vamos lá na casa dela Mostrar pra ela E vamos ver a reação dela Qual vai ser gente Sério Eu tô com medo Seguinte gente Olha só Já tá tudo pronto Tô aqui na casa dela Entendeu E ela tá tomando banho agora Tô esperando ela sair Pra mostrar pra ela Falei pra ela já Que depois eu ia gravar Então ela sabe já Que é alguma coisa Só que ela não sabe O que é Isso daqui Ela ainda não sabe O que é isso Porém Ela vai descobrir Então mozzi Eu né Tava afim de fazer uma coisa Muito legal né E há um tempinho Aí eu pensei Poxa vida Como é que eu podia fazer Eu programo as pessoas Não sei Então fazer isso E aí eu pedi pra ele Encontrar as pessoas Que faziam isso pra mim Faz o que? Você vai descobrir Tá contigo? Não sei Agora ele fala pra você Virar cedera tá? Tá bom Vira mozzi Olha Não Não é de verdade Por que você acha Não é de verdade? É contra fato do argumento Acho que faz sentido É Por que é? Por que é? Por que é? Não Poxa vida Não é de mentira Por que é de mentira? Você vai de mentira Vê de mentira Aí ó Não Viu? Deixa eu tirar ele Deixa eu descascar Não quero mais Não é de mentira Tá Porque aqui tá Aqui é porque Meus pão usou tudo Eu tomei banho ontem Ficou tudo no negócio Ah você fez depois do banho? Antes do banho Não deu tanto certo assim Meu Deus Eu rio Você tava falando Pela mentirinha Eu paguei Muito caro Poxa vida Muito caro Nisso? Pra você não acreditar Não Você acreditou no começo Eu acreditei Ó Por isso você veio com os papos Tipo Ah Que que você acha Não Eu queria mesmo Eu quero mesmo Não Não agora Não agora Não vai Não No futuro Não Então amor Olha só O que que você achou E o que que você acharia Se eu tivesse uma tatuagem assim Eu não sei Eu assustaria Mas você se assustou Eu fiquei muito assustada Você veio de longe Você acreditou que era verdade? Um pouco Não Você vem com umas histórias De tipo Ah Quero virar Não quero É que assim É que assim Eu tava assistindo o Picking Binder Aí eu ouvi e falei assim Caraca Muito legal o mafioso Posso ser mafioso? Não Ela não deixou Aí ele vem com a tatuagem Aí eu mandei o papo pra ela Eu sou muito esperto Aí eu cheguei pra ela Eu falei assim Ah nossa É uma tatuagem Isso é legal Aí eu mostrei umas tatuagens pra ela Pra ver se ela acreditava Aí armou tudo Mas pra ela chegar E que 10 segundos Ela acreditava que era de mentira Mas se eu insistisse pra você Eu sou esperta É porque eu mostrei aqui a parte As pontas é o problema Então mostra aqui Não, se você tivesse mostrado aqui Eu até acreditaria Só que aqui eu vi as falinhas Ai meu Deus do céu Por que? Não, mas a outra deu certo Essa daqui não deu tanto certo Eu mostrei em vídeo também Depois você vai ver Muitos inclusive Então tem noção Esse vídeo durou uma semana Pra gravar isso aqui tudo Meu Deus Então Mas isso A gente estamos trollando ela aqui Não deu tanto certo assim Não, deu certo Porque ela acredita no começo Ela ficou meio brava no começo Na real Eu fiquei gravada Eu vi Você ficou assim Caraca Nossa E aí Vai lhe de ver que tá Mas é isso gente Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa o seu grande like Compete nos amigos Grande abraço Valeu E até uma do outro lado amor Tchau Tchau